E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como fazer o 2car, passar a tonagem de um carro para o outro, né? Sem precisar do iate, beleza galera? Ó, eu tô aqui na LS, né? Vou fazer o teleporte lá pra arena, tá? Vocês tem que começar lá na arena. Vamos lá, fazer o teleporte aqui, você segue a ANA, né? Eu vou deixar os três tipos de ANA que eu costumo seguir. Aqui vocês já sabem fazer o teleporte, né? Pra quem não sabe, segue a ANA, só escrever ANA WACK. A primeira confirma, a segunda cancela, né? E aí você consegue fazer qualquer teleporte pra qualquer missão. Beleza galera? Aqui ó, cheguei na arena. Pronto galera, cheguei aqui na arena. Vocês vão na bilheteria, né? Na bilheteria da arena. Antes disso galera, vocês podem verificar aqui ó, se a trava, né? Você vai no GTA aqui, ó, configurações. Se a trava tá completa, né? Se você quiser trocar a trava, você vai no modo criador, né? E troca a trava ou no modo história, beleza? E aqui você vai em opções e vê se tá organização de partida fechada. Beleza galera? Tem que tá essas duas opções aqui. Além disso, você vai aqui em opções de índices do mapa, serviços e deixa tudo liberado, beleza? Tudo exibido. Tem que ver, sempre deixar nessa parte galera. As outras opções eu não fiz e não dá certo, beleza? Aqui põe pro lado, aí você segue a Ana, né? Vou deixar a Ana aí de novo. Seguiu a Ana, vai carregar ali a bolinha, né? De boa. Aí você confirma as duas opções, né? Ó, as duas você confirma rápido. Eu faço isso, ó. Confirmei, confirmei. Ponto um, dois, três, quatro. Confirmo de novo. Beleza. Vai aparecer sem minimapa, tá vendo? Tô sem minimapa aqui e já tá bugado, beleza? Aqui também serve pra passar a venda, tá galera? Você buga aqui, depois o seu amigo faz o X1 e aí você vai lá no seu complexo e... É isso aí, depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar pegando a venda, né? Aqui o meu amigo me chamou pra Arena. Ou, pra Arena não, pra LS. Agora galera, quando eu tô aqui, beleza, ele não tá bugado. Aí ele vai pra lá pra Arena e buga também, tá? Os dois conseguem fazer carros ao mesmo tempo. Ele faz carro mod e você faz carro mod. Beleza. Aí depois você chama ele pra cá. Aqui eu vou chamar a disparada. Você liga no mecânico e já chama o veículo que você vai passar a tonagem. No caso o meu é o vagrante. O vagrante já tá aqui. Aí beleza, eu iniciei a disparada. Quando ele aceitar a disparada, você liga pro mecânico e escolhe o carro que você vai passar a tonagem. Eu tô ligando aqui pro mecânico e vou escolher o carro que eu vou passar a tonagem. No caso vai ser o cyper e a estampa oculta, tá galera? A estampa oculta também é de boa. Você consegue passar assim. Você vai lá no cyper, né? E olha quantas estampas ele tem. Se eu não me engano ele tem 12 estampas, né? Tem 12 estampas. Se tem 12 estampas, o que eu faço? No vagrante eu coloco a estampa número 13, tá? Aí ele vai passar a estampa oculta. Galera, se vocês quiserem carro mod, carro DMO, eu tô vendendo aí, tá? Só entrar em contato, tem um WhatsApp na descrição aí, beleza? Contas de Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X eu também faço, beleza? Aqui, mano, você vai apertar, vai esperar a disparada, né? Aperta pra baixo, pra cima, né? Só não pode apertar bolinha nem X, beleza? Aí aqui já aparecem os veículos, né? Você vai pra cá, atrás da LS, beleza? Sempre nesse local, galera, sempre nesse local, né? Vai virar aqui à direita, de boa. Olha, eu já deixei no carro lá. Aqui, o que vocês vão fazer? Se você explode o carro, né? Destrói o carro na água em qualquer local que não tenha via, o carro não chega. Então, sempre explode o carro aqui, ó. Explode não, né? Deixa ele afogar aqui, ó. Perto dessa ponte. Aperta X, deu a tela preta, para de apertar X. Beleza. Parou de apertar X, tranquilo. Deu certo. A segunda, galera, normalmente, quando o carro é muito baixo, eu jogo o carro aqui, ó. Eu jogo o carro aqui. Aí o carro afoga. Quando o carro afogar, você aperta X, né? O carro vai destruir, você aperta X. Aí aperta X até a tela preta, beleza? A segunda opção é quando a galera tem carro alto, né? Picape surgent, você vai passar estampa, tal, essas coisas. Aí eu vou pra esse local aqui, ó. Você sempre tem que destruir o carro a um lugar que esteja próximo da via. Que aí o seu carro vai aparecer, beleza? O mecânico vai conseguir entregar seu carro. Se você joga o carro em um lugar que não consiga entregar, não vai dar certo, beleza, galera? Então tem aquela opção. Ali é a primeira e aqui é a segunda, ó. Tá vendo? Tem essa ruinha aqui, você joga o carro aqui. E aí o carro vai aparecer aqui, beleza? Aqui não, né? Vai aparecer em qualquer local. Então vamos lá. Joguei o carro aqui. Aperta X, ó. Spawn no X. Beleza. Tá vendo? Deu tela preta. Tela preta infinita. Agora eu sigo a Ana. Seguindo a Ana, é igual lá na oficina. Você vai confirmar o primeiro. O segundo cancela. E o terceiro confirma, que é o X. Beleza, galera? Aí, ó. Deu certo. Tudo tranquilo, beleza? Aí agora o seu amigo ou você segue a Ana, né? Pra tirar a disparada. Confirma todos os alertas, beleza? O meu amigo vai seguir lá. E agora você vai na LS de tune. Dá pra fazer um carro a cada três minutos, galera. Então você passa a tunagem de uma coleção completa. Por exemplo, coleção roda piscante. Coleção roda palito. Coleção F1. Né? A tunagem completa. Tranquilo, beleza, galera? Ah, é aqui, ó. Vocês vão na LS, né? De boa. E faz qualquer modificação. Normalmente você pode fazer modificação de para-choque, né? É... De blindagem. Qualquer modificação, beleza? Eu tava fazendo só da placa, mas não tava dando certo. Então, normalmente eu faço modificação de... Ou de para-choque, ou de qualquer outra coisa aí pra salvar. Então, vamos lá. Aí aqui, ó. Eu vou fazer... É, vai do retrovisor mesmo. Só pra salvar. Depois eu coloco de novo, beleza? Ó. Ok. Aí aqui, galera, ó. Vocês vão ver, ó. Tá vendo? São 12 estampas, né? Então, já ficou a décima terceira estampa, é a estampa oculta. Que é a estampa que eu coloquei. Beleza, galera? E é super de boa, mano. Aí você pode repetir isso do mesmo jeito. Chama o carro que você vai passar a tunagem. Né? Aqui na LS. O seu amigo chama o carro também. Você vai bugar. E depois ele buga. Beleza, galera? Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Né? Deixa no comentário aí qual o próximo vídeo que eu posso ver. Beleza? Pra ajudar vocês. E é isso aí. Fui! Quem quiser contas também, galera, ó. Tem contas prontas de Xbox, Play 4, Play 5. Né? Beleza? Vou deixar meu WhatsApp aí. Pode fazer o orçamento. Que é isso aí. Se quiser carro-mote também eu faço. Beleza, galera? Fui! Obrigado! Fui! Fui, 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 fui! Fui!